Falar da ocupação de integrantes do Movimento Sem Terra na fazenda do empresário Oscar Maroni em Aracatuba. O repórter Márcio Adalto está lá no local e traz as informações pra gente. Márcio, bom dia pra você. Como é que tá a situação aí por aí? Por enquanto, nenhuma movimentação, viu Jéssica? Bom dia pra você, bom dia a todos. Os integrantes do MST estão na parte lá atrás da fazenda, não dá pra vê-los nesse momento. O águia da polícia militar sobrevoou a fazenda há poucos minutos, mas neste momento não há policiamento na área. As viaturas vieram mais cedo, mas já deixaram o local. Era por volta das seis horas da manhã, quando um ônibus, trazendo os integrantes, chegou até aqui na fazenda Santa Cecília. Cerca de 300 famílias, de acordo com o movimento, ocuparam a fazenda. Essa já é a quarta vez que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, invadem a fazenda. Eles exigem que o espaço seja destinado à reforma agrária. A fazenda Santa Cecília, ela está aqui em Aracatuba, como eu disse, já é a quarta vez que ela foi invadida. E neste momento, hoje, ela está arrendada. São cerca de 700 hectares. 100 são destinados à pecuária do proprietário Oscar Maroni Filho e outros 600 hectares, alqueires, perdão, estão aí arrendados para uma usina sucroalcoleira aqui da região. Para falar mais sobre esse movimento, que faz parte da jornada de luta pela reforma agrária, eu converso agora com a Manuela Costa, que é dirigente do MST. Manuela, o pedido de vocês é que ela seja realmente destinada à reforma? Sim, então, bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Então, como você disse, é a quarta vez que nós ocupamos a fazenda Santa Cecília e nós estamos reivindicando ela pela questão da reforma agrária. Então, em 2016, essa fazenda já teve um processo de ir a leilão pela questão trabalhista, então, processos judiciais em relação à questão trabalhista e também existem processos judiciais em relação à fazenda de sonegação de impostos. Mas essa atividade hoje, ela faz parte de uma atividade mais ampla, que faz parte da jornada do Abril Vermelho, onde nós relembramos o assassinato de 21 companheiros há 22 anos atrás, conhecido como o Massacre do Eldorado dos Carajás. E, nesse sentido, são atividades em todo o âmbito nacional de ocupação por terra e de denúncias, tanto da reforma agrária, mas desse cenário político brasileiro hoje. Estão previstas chegadas de mais famílias? Sim, nós estamos prevendo que seja uma ocupação que esteja aberta para novas famílias que tenham interesse também de fazer. Nós entramos hoje com cinco ônibus de ciúm. Então, são cinco ônibus hoje que entramos às seis e meia da manhã e a ideia é que ficamos aqui hoje até... e ficamos aqui permanentemente até o INCRA e os órgãos responsáveis pela reforma agrária se manifestem em favor dessa fazenda para a reforma agrária. Muito obrigado pelas suas informações. Corrigindo, então, não foi um ônibus, foram cinco ônibus e espera a chegada de mais. Nós fomos atrás do INCRA que disse que não há nenhum processo de compra para oferecer a fazenda em leilão. Procuramos a justiça que confirmou que em 2016 a fazenda foi a leilão por dívidas trabalhistas, só que a própria justiça mesmo concedeu uma liminar devolvendo a propriedade ao Oscar Maroni Filho, a empresa que arrendou, é a empresa de uma usina sucroalcooleira aqui da região, que espera aí ações da justiça para reintegração de posse. Neste momento, o movimento está permitindo a entrada dos trabalhadores da usina e também das seis famílias que moram aqui na propriedade. Entrada e saída permitida. Mais informações, Jéssica, a gente traz no SBT Interior, segunda edição. É com você.